A Polícia Militar, parceira do Trânsito, vem realizando algumas ações aqui na região através da campanha Maio Amarelo, que trata sobre a conscientização do trânsito e vem fazendo um trabalho para evitar mortes e acidentes. Neste ano, a campanha traz o tema O Trânsito Somos Todos Nós. O Major Carlos Rogério, comandante do 4º BPM, traz informações sobre a participação da Polícia Militar durante essas ações, bem como na cidade de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras. Também tivemos campanha do Maio Amarelo, em que as forças de segurança ligadas ao trânsito elas são convidadas por instituições organizadas para que nós possamos, na verdade, combater os índices de acidente de trânsito. Então, São Raimundo das Mangabeiras, o subtenente Amorim, juntamente com a 4ª Ciretran, juntamente com a escola, juntamente com o SAMU, realizaram ali um momento de blitz educativa, em que os policiais, juntamente com essa congruência de instituições, buscam a educação no trânsito. Mas por que isso? Porque nós entendemos que os acidentes de trânsito são provocados, em sua grande maioria, 78% pelos condutores. Se o ser humano, o condutor, ele é responsável por 78% dos acidentes de trânsito, ele também, através da educação do trânsito, é responsável pela redução desses índices. Nós tivemos aqui na cidade de Balsas, também em parceria com o SENAC, esse mesmo trabalho de enfrentamento ao trânsito, no 18, no mês de maio, em que nós relatamos o que? A direção segura e prudente. E ali nós estávamos com outros colegas de instituição, Polícia Rodoviária Federal, Ciretran, DMT, Guarda Municipal, para que nós, no conjunto, pudéssemos, na verdade, passar a educação de trânsito para aquelas pessoas que ali estavam, para que pudessem multiplicar essa informação. Porque nós, ligados ao Sistema Nacional de Trânsito, no caso, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, nós temos o dever de passar as informações para que nós possamos utilizar aquilo que nós chamamos de Política Nacional de Trânsito, que é uma política visada ao ser humano, que ele tenha um trânsito seguro, um trânsito prudente, que nós possamos salvar vidas no trânsito e não tirar vidas.